Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como responder comentários negativos no Facebook e no Instagram. É muito importante fazer gestão de respostas, seja na sua campanha ou seja no seu mandato. Por isso, a primeira dica é, tenha uma pessoa específica para isso, porque cachorro que tem dois donos morre de fome. Então tenha essa pessoa e treine essa pessoa para que ela possa responder de acordo com as suas expectativas. Feito isso, recebeu lá a crítica negativa. É muita inocência achar que você nunca vai receber uma crítica negativa nas suas redes sociais, durante toda a sua campanha ou durante todo o seu mandato. Isso é impossível de acontecer. Então, recebi a crítica negativa, o que eu vou fazer? Primeiro você vai analisar de quem veio essa crítica. É um hater? É alguém da tua base eleitoral? É alguém de uma base que você quer conquistar? É alguém do teu estado? Porque às vezes nem do estado a pessoa é e ela está lá simplesmente para causar. Então, ok. Fiz essa análise, vale a pena responder? Não vale a pena? Vamos para as três opções. Primeira opção, eu posso ocultar um comentário. Quando eu oculto o comentário, ele ainda continua visível para a pessoa que escreveu e para os amigos dela também. Porém, as outras pessoas da sua página não vão ver. Então, ocultar é uma opção. Segunda opção, é negativo o comentário, mas a crítica é construtiva e outras pessoas podem também estar interessadas na resposta. Vai lá e responde. A pessoa está bem treinada para responder de acordo com aquilo que você acredita e realmente daquilo que você faz. Vai lá e responde o comentário. E aí, resolve a questão. A terceira opção, e a que eu menos indico, é que você exclua esse comentário. Por que eu menos indico? Porque hoje existe o print. A pessoa vai lá, comenta e ela ainda printa. E se você excluir esse comentário, ela pode fazer um estardalhaço nas redes sociais dela, dizendo que você é um político que apaga questionamentos, que você não responde, você simplesmente deleta. Então, isso pode ser um pouco prejudicial. Então, essas três opções aí, você vai analisar, vai ver qual delas cabe a sua estratégia e aí vai poder implementar. No Instagram. No Instagram, ele não tem opção de ocultar comentário. Então, você vai agir de outra forma. Recebi a crítica, também faz análise. É uma crítica construtiva? É alguém que só quer causar? Então, assim, se é alguém que só quer causar, vai lá e apaga o comentário. Ah, não, é uma crítica construtiva, mas eu não quero responder ali porque eu não sei a reação da pessoa. Chama ela no direct. Resolve no direct. Sabe aquela coisa de roupa suja ou se lava em casa? É isso que você vai fazer. Chama ela no direct. Lembrando também que pode ser dado print. Então, a equipe tem que estar bem treinada. Então, vai lá, resolve a questão com a pessoa via direct e aí fala assim, olha, então só vou responder lá no seu comentário porque outras pessoas podem ter a mesma dúvida, ok? E aí, sim, você resolve a questão. Então, essas são as formas de lidar. Existe o certo? Existe o errado? Uma coisa que eu sempre falo para qualquer equipe, para qualquer político. Não existe o certo e não existe o errado. Existe a estratégia. E, a partir disso, você faz a análise e vê o que cabe dentro da sua estratégia. Então, dessa forma, se você analisar muito bem, você pode escolher o que cabe dentro da sua estratégia e, assim, ter maiores resultados. Eu espero que você tenha entendido e pense um pouquinho mais antes de responder comentários. Seja ele positivo, seja ele negativo. E aí